E aí menina, hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz aqui em Santos Muito baratinhas, foi isso que eu achei bem legal Eu achei essa sovalinha da Gisele Hilde Eu acho que ela estava barata porque ela é do verão Agora a gente já está no outono, então ficou em promoção Ela é modelo de verão E eu não acreditei quando eu vi o preço dela Olha só gente, R$ 9,99 E tinha de várias cores, tinha verde, tinha azul, tinha uma mais clarinha que essa E eu amei essa daqui, essa preta com marrom Aí comprei ela E comprei essa rasteirinha Essa rasteirinha aqui foi R$ 12,99 E olha como ela é lindinha Tinha também várias cores, tinha branca Olha, vem esse saltinho Muito linda, vem esses brilhos Uma gracinha, ela fica linda no pé Só R$ 12,99 Essas duas eu comprei na Besnir Essa loja aqui Besnir Que tem aqui em Santos Então foi, essa foi R$ 12,00 e a outra foi R$ 9,99 Daí gente, comprei também lá, em outra lojinha Achei esse conjuntinho de maquiagem Olha que gracinha Ele vem Uma, duas, três, quatro, cinco Vem cinco Cinco pinceles Para fazer maquiagem Olha o preço aqui Vocês estão dando para ver R$ 5,00 só Porque eu estava precisando de um desse Para poder fazer maquiagem E tal, achei tão baratinho R$ 5,00 E numa loja de produtos de cabelo Eu fui lá para ver se eu achava O famoso Detap Color Aí fui lá para comprar, né Porque meu cabelo Olha esse tom aqui Vocês podem ver Tá um vermelho desbotado Porque eu estou deixando desbotar Para poder voltar a fazer luz Aí então eu comprei o Detap Color Para ver se eu tiro esse vermelho de vez Se eu consigo tirar Aí esse pequenininho Tem um grande E tem esse pequeno Esse pequeno eu paguei R$ 18,50 O grande Ele estava Acho que R$ 40,00 R$ 39,00 Alguma coisa O grande Eu comprei o pequeno Porque o meu cabelo está Está curto, ó Então eu acho que esse daí sobra Comprei lá também Esse Estava na promoção Esses dois O shampoo e o condicionador da Palmolive Estava R$ 7,99 E eu gosto muito desse Desse shampoo Ele é Ele é barato Mas ele é ótimo Pelo menos para o meu cabelo Então Sempre assim De vez em quando Eu estou comprando ele Esse é o shampoo E botou o condicionador Estava R$ 7,90 Achei que muito barato Porque está o preço de um só Foi lá na Na Florença É uma perfumaria enorme Maravilhosa Que tem com os anos Essa Florença Você acha tudo, gente Tudo que você imaginar Você acha Para o cabelo Para a pele Aí na lojinha Onde eu comprei Esse conjuntinho Eu comprei Essas tiarinhas Olha que fofinha De De pérola Assim Ela fica linda no cabelo Comprei ela E comprei essa daqui Essa daqui Foi R$ 3,50 E essa outra Foi R$ 2,00 Gente, ó R$ 2,00 Muito baratinho E por último Eu comprei Esse óleo de coco Que eu estava louca Atrás de um óleo de coco Para poder passar no cabelo Porque eles estão O óleo de coco Para o cabelo Faz milagres Então aí Só que esse Não foi na perfumaria Esse foi numa loja De farmácia De manipulação Eu paguei nele R$ 17,50 Mas ele rende bastante Ele é 200ml Mas como eu vou passar Só no cabelo Então assim Vai dar para usar bastante Ele rende muito Aí vou estar usando No cabelo Para dar uma hidratada Bom, gente Então é isso Esse vídeo foi bem rapidinho Para mostrar Essas comprinhas E se vocês gostaram Dê um joinha Para mim, tá bom? Até a próxima Um beijão, gente